Eu sou o ursinho Gami, sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce, sou o ursinho Gami Goma a mexer, sou eu o ursinho Gami Sempre sorrir e divertir, sou o ursinho Gami Gami, 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 gami Gami, 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 gami Baidinho, badol e festa, bambinho, badol e festa, bradinho, badol e festa, festa pop Eu sou ursinho gami, sou eu ursinho gami, eu sou um doce, muito doce, sou ursinho gami Vou-me a mexer, sou eu ursinho gami, sempre a sorrir e divertir, sou ursinho gami Sim, podes trincar-me Sim, podes trincar-me Gami, 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 gami Gami, 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 gami Baidinho, badol e festa, bambinho, badol e festa, bradinho, badol e festa, festa pop Bairinho, badol e festa Bambinho, badol e festa Braidinho, badol e festa Festa pop Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou o ursinho Gami Goma a mexer Sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir Sou o ursinho Gami Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou o ursinho Gami Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou o ursinho Gami Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou o ursinho Gami Goma a mexer Sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir Sou o ursinho Gami Gami Eu sou o ursinho Gami Festa pop 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 Tchau, tchau.